E a gente vai falar um pouco mais do Lucas, temos aí imagens do Lucas na partida de ontem, né? Alguém me disse o seguinte, companheiros, com a cobrança que o Leão vinha fazendo, ou vem fazendo em relação ao Lucas, existe a possibilidade do Lucas, de repente, com essa pressão do treinador, com a cobrança natural do treinador, de ele se auto-violentar na característica dele, de repente ficar meio amarrado, pô, será que eu estou fazendo isso? Será que é o que o treinador quer? E isso prejudicou nas últimas partidas o vendimento dele, Marco? Não, não, acho que não, porque ele vem jogando bem, ele vem jogando bem, vem jogando solto, vem jogando dentro da característica dele, que é partir com a bola dominada, em velocidade, driblando. Eu acho que o Lucas está ótimo, acho que ninguém atrapalha, acho que o treinador, o Leão é um treinador experiente, é meio chato, mas é experiente, acho que ele não vai em nada, ele vai ajudar a melhorar o Lucas, acredito nisso. O Leão disse ontem, depois do jogo, já, no intervalo, São Paulo perdia por 2 a 0, que não teve bronca não, ele procurou o outro lado da coisa, ele procurou dar moral pra vocês, procurou levantar o astral do time, foi por aí mesmo, ou teve realmente algum pega duro lá do treinador? Não, o Leão é um cara tranquilo, né, de trabalho, é um cara muito rígido, né, mas ali no intervalo ali ele viu que as coisas não estavam bem, e ele tentou acalmar todo mundo, pra não ficar, o pessoal ficar mais nervoso, né, e deu certo, ele passou confiança pros jogadores, e a gente entrou no segundo tempo, outro time, e conseguimos reverter esse placar aí. Mas sabe o que acontece, Jota, o Leão nunca foi um treinador, de ficar gritando na beira do campo, muito menos o vestiário, ele dá uma... Ele foi o seu treinador, né? Foi o meu treinador no Santos, ele dá uma dura, mas sem gritar, ele sabe se expressar, por isso que ele ganha o jogador, que é um treinador inteligente, uma coisa é você começar a gritar com o jogador, assustar o atleta, outra coisa é você corrigir, se expressando de uma maneira correta, é o que o Leão faz, quando as coisas não estão bem no time dele, o time não tá jogando bem, ele dá uma dura, mas ele dá uma dura sem gritar, sem xingar, mas com consistência, sabe? Falando do problema, mas mostrando a solução. E não podemos esquecer que o Leão trabalhou com o Robinho, o Robinho lançado no time do Santos, aqueles meninos do Santos, foi campeão brasileiro com o Robinho, com o Diego, o Robinho também driblava muito, era irreverente, e nem por isso teve algum problema a carreira do Robinho, ao contrário, o Robinho cresceu, foi pra seleção, tá no Minas, foi a Copa do Mundo, eu não vejo por aí, não. E eu acho que o Lucas, inclusive, tem uma cabeça boa, é um garoto inteligente, tem 20 anos, mas já tem cabeça de profissional, eu vejo o Lucas como uma das esperanças do futebol brasileiro. E outra coisa, Jota, sabe o que acontece? O jogador, o bom jogador, ele sabe que ontem o Lucas arrebentou com o jogo, mas no meio de semana já tem outra partida, já é uma outra história, um outro tudo, e ele tem que provar de novo que ele é um bom jogador. Acho que a regularidade do bom jogador tem que ser uma coisa muito constante dentro das partidas. É isso que o Leão cobrou do Lucas, uma regularidade e um desempenho melhor dentro dos jogos. Uma sequência de jogos bons, é isso que o Leão cobrou dele. Eu queria até perguntar para o Jadis, que tem 28 anos, é experiente, jogou fora do Brasil, bate muito bem na bola, um jogador técnico. Esse chute do Lucas, Jadis, ele treina isso? Isso é uma coisa muito natural dele, é produto também de treinamento. Como você vê o futebol do Lucas e esse chute dele de fora da área, que é um chute fantástico? O Lucas é um grande profissional, né? Ele sempre ali, depois dos treinos ali, ele sempre pega ali umas 10, 20 bolas ali, começa a chutar para o gol. E eu acho que com o treinamento você vai pegando a batida. E nesse jogo aí contra o Ituano, ele foi feliz e a bola pegou na veia, mesmo que o pessoal diz, pegou na veia e foi lá no ângulo. Foi um belo gol dele e está provando aí que é um grande jogador e tem ajudado a nossa equipe. É que o Marcão, ele tem um chute forte, mas um chute com direção. Ali foi 90% praticamente improviso. O drible e depois o chute. Um chute forte com direção. Dificilmente um jogador de futebol hoje, no futebol brasileiro, tem essa qualidade que o Lucas tem, de ter um chute forte, mas direcionado.